Música A campanha de vacinação contra o vírus influenza A H1N1 começou em Ponte Nova no dia 26 de abril A meta do município é vacinar 14.542 pessoas entre o grupo prioritário e os que sofrem de comorbidades Até o momento no estado, mais de 28% das pessoas já foram imunizadas De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município de Ponte Nova até agora 3.408 pessoas que fazem parte do grupo prioritário já tomaram a vacina contra a gripe H1N1 Fazem parte do grupo prioritário idosos, crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde Com um número interessante Até o momento, 2.041 idosos já procuraram os postos de saúde do município para tomar a vacina A meta do Ministério da Saúde é de que 80% das pessoas sejam vacinadas As salas de vacina do município que ficam abertas de segunda a sexta-feira são o PAN e as unidades básicas de saúde dos bairros Triângulo, Fátima, Santo Antônio e São Pedro Acompanhamos este pai que trouxe o filho de 3 anos para ser vacinado contra a gripe O pequeno Pedro Henrique está entre as 901 crianças que foram vacinadas até o momento Um número que precisa aumentar, já que a vacina é a única forma de prevenção contra a doença É muito importante, né, pela saúde da criança, desenvolvimento dela Tem que trazer, tem que proteger Com certeza Tem que trazer bom para a criança, para os pais, né Neném O grupo de pessoas que se enquadra nas comorbidades são as que têm problemas respiratórios, cardíacos, renais, hepáticos, neurológicos, diabéticos, obesos, imunossupressores, transplantados e trissomias Até o momento, apenas 357 pessoas procuraram os postos de saúde Lembrando que para que possam ser vacinados, é necessário levar a prescrição médica indicando a doença A campanha contra a gripe vai até o dia 20 de maio